Ela é uma bruxa muito malvada, engorda as crianças e come sopada. Eu sou a bruxa mais linda, carangujo meu lindo assistente. Ai, bruxa, faz o feitiço, pega as crianças e leva para o esconderijo. Ai, cara de boi, pega as crianças e come feijão com arroz. Brincadeira, hoje eu estou querendo achar meu amigo caranguejo. Vocês viram o carangujo por aí? Carangujo, venha cá meu amiguinho. Carangujo, me ajude a fazer uma porção. Vem carangujo, venha logo. A mamãe te dá um dedinho de criança. Onde está você carangujo? Carangujo, é duro que essa velha vai me achar aqui escondido. Carangujo, eu não quero trabalhar, meu amor. Ai, achei você, safadinho. Abracadabra. A mamãe te dá um dedinho de criança. Onde está você? Não quero trabalhar, meu amor. Onde está você? Onde está você? Ah, onde está você? Onde está você? Eu vou me deixando vermelho. Uma coisa muito estranha. Uma porção que é sigilo. O que você precisa de ingredientes? Fale se eu vou procurar. Vai lá fora pra mim e veja se eu estou lá na esquina. Engadei ele. Ah, Caldeirão, meu amigo. Sim. Veja pra mim uma porção para dominar aqueles ursinhos. Sim, senhor. Eu quero fazer muito mal a eles. Está bem. Aqueles ursinhos a última vez me atrapalharam. E hoje eu terei a minha vingança contra eles. Hoje eu vou me divertir com o meu amigo. Ele é muito divertido. Eu vou procurá-lo porque ele gosta de ficar com a floresta. Ele é muito divertido. Quem chegar por último é a Mulher do Padre! Não vá por aí, Laoi! Não vá por aí! Me espere! Eu tenho medo! Ai, é perigoso! Tem a casa da bruxa! Que medo! Eu morro de medo na casa da bruxa! Não! Não! Vamos lá! Não faça barulho! Vem por aqui! Vamos ver o que ela está inventando! Foi! Foi ela! Eu sou livre! Desculpa, me empolguei! Eu estava imaginando aquela cena de futebol! Espero que a bruxa não tenha acordado! Vamos sair daqui! Será que a bruxa escutou a gente? Vamos fugir! Vamos se esconder! Mais uma vez! Eu estou com medo! Leru, leru! Ela não me pega! Leru, leru! Leru, leru! Acho que escutei alguma coisa lá fora! Hã? Carangosho? Sim! Carangosho? Sim! Olhe para mim! Se não tem ninguém me espiando! Imediatamente, senhora! É que eu sou meio tímida! É que eu sou meio tímida! E outro dia atrás, tinha um homem me olhando na janela! Deve ser porque... Eu sou um, 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 um... Sim, senhora! Eu sou uma bruxa muito bonita! Eu sou uma bruxa muito bonita! Corra cá, tem alguém! Você me acha bonito? Hum?